E aí pessoal Os pintinhos cresceram Cresceram bastante Olha o tamanho que eles já estão Ainda estão acompanhando a galinha Mesmo desse tamanho Já está quase na hora de Me separar Daqui uns dias Ou alguns meses Quando eles crescerem mais um pouquinho Elas vão se separar da galinha Não vão seguir ela mais Aqui um mês e meio Eu acho que eles já não vão querer Seguir ela mais não Já cresceram bastante Já estão espertinhos Já estão subindo Estão pulando Estão voando A esperteza deles Sempre seguindo a galinha Olha lá Interessante o mundo Animal né Depois que eles crescem Eles não querem nem saber da galinha mais Eles nem sabem que é a mãe deles mais Se separa e depois nunca mais segue Se separar os pintinhos da mãe hoje Na mesma hora A mãe já não está nem aí Já está ciscando Já está comendo Galinha desse jeito É isso aí pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau